Boa tarde a todos e a todas que estão participando aí do nosso Pint of Milk. Boa tarde aos pequenos que estão acompanhando o nosso evento. Espero que a gente traga para vocês aí muitas respostas, muito conhecimento. Quero iniciar minha fala aqui dizendo que é com uma imensa alegria que eu estou participando do evento. Agradecendo, é claro, a equipe do evento pelo convite, a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do meu amor pela ciência, que acredito em mim muito grande. E para começar falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Larissa. Para alguns, a professora Larissa. Para outros, ainda mais carinhosamente, a tia Larissa. Eu sou professora aqui na Rede Municipal de Instituto de Garara, sou professora de educação infantil. Então, eu dou aula aí para os pequenos de 4, 5 anos de idade. O meu interesse pela ciência, ele é bem velhinho. Provavelmente, como eu era uma criança ainda, eu tinha a idade de alguns de vocês. Talvez fosse um pouco mais nova, talvez fosse um pouco mais velha. Mas o meu interesse pela ciência, ele vem da vontade de descobrir como o mundo funciona. Por quê? Porque eu sempre tive muitas dúvidas sobre por que o céu é azul, por que existe o dia e a noite, como o nosso corpo funciona, como as plantas se alimentam. Nossas dúvidas, elas se acumulavam aqui na minha cabeça. E onde eu encontrava as respostas para elas? Era na ciência. Então, era nos aulas de ciências, fazendo perguntas para os professores. Era nos livros de ciências. Eu sempre fui uma fanática por ler os livros de ciências da escola. E, mesmo naquele momento em que eu não sabia da existência das diferentes áreas de atuação, das diferentes maneiras de eu seguir a carreira científica, e eu já tinha me decidido que eu queria ser uma cientista. Porque eu queria vivenciar toda essa curiosidade, essa alegria da descoberta ao longo de toda a minha vida. Como a professora Tatiana já falou, vou dar uma breve, uma resumida para vocês. Sou formada em Química, sou formada em Pedagogia, sou licenciada nas duas áreas, então posso ministrar aulas nas duas áreas. Sou mestre em Ensino de Ciências e Matemática. E estou concluindo aí mais uma pós-graduação em Ensino de Ciências, uma especialização na área de Ensino de Ciências. Então, sim, a ciência, ela é uma parte muito, muito grande da minha vida profissional e um amor da minha vida pessoal, né? Aproveitando aqui, quero falar para vocês que, quando eu era criança, eu escutava muito a história de que a gente... Nem todo mundo sabe ciência, porque ciência não era para todo mundo. Não acreditem nisso. Ciência é para todo mundo, sim. Todo mundo precisa saber um pouquinho. Por quê? Porque é conhecendo ciência que a gente não se expõe em situações perigosas, que a gente não dá opiniões erradas. Às vezes, sim, às vezes damos opiniões erradas, porque todos estamos sujeitos a erros, mas a gente tem mais conhecimento sobre aquilo que a gente fala. É com base na ciência que a gente não acredita em qualquer história, em qualquer notícia, em qualquer vídeo que a gente vê por aí, seja na internet, seja nas nossas relações pessoais, seja pela televisão. Então, sim, apreciem a ciência, gostem muito de ciência, que a gente aprenda o ciência, que é a base para a gente compreender esse estudão aí que a gente vive. Agora, eu tenho uma colega que também gosta quase, acho que tanto de ciência quanto eu. Vou chamar ela para falar um pouquinho para vocês, e é ela que vai me ajudar hoje a responder esse desafio, a vivenciar esse desafio que é responder as perguntas de vocês. Vivi, conta um pouquinho mais sobre você para a gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane, e eu trabalho nos anos iniciais do ensino fundamental. É um segmento que eu gosto muito, que eu me identifico, eu já trabalhei na educação infantil, eu já trabalhei no ensino médio, fundamental dos anos finais, mas o que eu gosto mesmo é os anos iniciais do ensino fundamental. Bom, né? Vou falar um pouquinho para vocês da minha formação. Então, eu fiz a princípio ciências biológicas, daí ao longo da minha carreira, né? Eu já tenho anos de magistério, eu fui fazendo algumas especializações, entre elas educação especial, que é uma modalidade que eu me identifico bastante, também trabalhei anos também com a educação especial, depois eu fiz pedagogia, depois da pedagogia eu também fiz o mestrado em educação em ciências e matemática. E eu aceitei participar do Pint of Milk, juntamente com a Larissa, minha companheira, professora também da rede municipal, porque nós encoxamos que é super relevante discutir a ciência na atualidade, né? No momento que a gente vive, a ciência nunca foi tão aclamada, né? Tão importante. Então, eu na verdade vou me propor a discutir algumas questões, questões essas, né? Que a gente vem ao longo da carreira, debatendo com as crianças, né? Não é fácil responder as questões propostas por crianças, porque as crianças pensam as coisas de uma maneira tão engraçada, tão diferente, e a gente aí se torce e se contorce para tentar responder tudo de uma maneira que as crianças possam aí entender e adquirir, fazer aquisição aí, e se apropriar, digamos assim, do conhecimento científico, tão importante, como eu disse nos dias de hoje. Pensando nisso, então, né? Vamos aí rachar a nossa cuca, né Larissa? Pensando em cérebro, pensando em cuca, eu passo para você essa bola. Vamos lá, Vivi, que essa realmente é uma pergunta para rachar a cuca. A primeira pergunta que nós vamos responder para vocês hoje é O cérebro é cinza? E a minha primeira resposta é um não. Nosso cérebro não é cinza. Mas, então, vamos pensar. De onde veio essa ideia? Nosso cérebro, quando olhado de fora, ele apresenta uma coloração um pouquinho escura, um pouquinho cinzenta. E essa coloração, ela é causada pela presença da nossa massa cinzenta. A nossa massa cinzenta, ela é responsável pelo processamento das informações que a gente recebe todo dia. Então, pelo processamento daquela música que nós aprendemos naquele dia, ou de algum livro que nós lemos, conhecemos novos lugares, aprendemos novos conceitos, ou sobre alguma coisa que a gente observou, um aviso que a gente leu, ou seja, todo tipo de informação que a gente tem contato. E o que acontece? Essa massa cinzenta, apesar dela ser responsável pelo processamento de dados, pelo processamento de informações no nosso dia a dia, ela não é a única responsável pela composição do nosso cérebro. Se a gente pudesse cortar o nosso cérebro ao meio, como está aí nesse desenho que vai aparecer para vocês, a gente veria que o nosso cérebro tem uma coloração um pouco esbrançada, um pouco brilhante, que acontece em decorrência da presença de gordura. Essa parte interna do nosso cérebro é composta por gordura. E a gente chama de massa branca. Essa massa branca, além de ajudar nesse processo de compreensão, processamento das informações, ela nos auxilia a buscar aquelas informações que a gente já tem guardadas no cérebro, aqueles conhecimentos mais antigos, aquelas habilidades que a gente já aprendeu. E aí, a gente consegue buscar para entender aquela situação que a gente está vivenciando no momento. Além dessa massa branca, a gente tem toda essa parte rosinha do nosso cérebro, desse tom posado. São essas linhas que vocês estão vendo. Essas linhas, elas existem por conta da circulação do sangue no nosso cérebro. E a gente chama de vascularização. Então, é onde o sangue corre no nosso cérebro, leva o oxigênio que a gente respira e mantém as nossas funções vitais, as nossas funções que garantem a vida sempre funcionando. E aí, Vivi, já que a gente está falando de cores, conta um pouquinho para a gente que você tem uma pergunta super legal aí sobre a cor azul. Então, para aquecer esse Pint of Munk, eu venho com uma pergunta clássica, né? Que algum professor, algum pai, né? Também já se deparou com ela. Por que o céu é azul? Essa é uma pergunta aí que não é tão simples de ser respondida, mas que vale a pena aqui prestar atenção para que nós possamos entender um pouquinho aí por que o céu é azul, pessoal. Eu vou responder rapidamente e depois eu vou apresentar aqui algumas imagens para a gente discutir melhor, tudo bem? Bom, na verdade, a luz vem lá no sol. Belezinha? Essa luz que vem do sol, ela é branca, né? Mas, na verdade, ela é composta por várias cores. E uma dessas cores é o azul, certo? E essa cor azul, quando chega na atmosfera da Terra, ela aí se choca aí com as moléculas aí, com os gases que formam o ar, e ela dispara. e essas cores que disparam, né? Que são as cores do arco-íris, as sete cores do arco-íris, a de comprimento azul, ela é mais curta. E por isso, ela espalha melhor e o céu acaba tendo essa tonalidade azul. Mas, né? Vamos aí sistematizar melhor o que eu falei até agora. Eu vou apresentar a tela. E também vou, né? Propor aí pra vocês que, na verdade, né? O céu é azul, mas ele também pode admitir aí outras cores, como a gente vai ver aqui agora, ok? Só um minuto. Vamos lá? Compartilhando. Eu imagino que já deve ter aparecido aí pra vocês, porque o céu é azul. Olha que belezinha. A pergunta clássica, né? Mas daí eu venho com uma pergunta. Será que o céu é sempre azul? Hum, vamos ver, né? Então, aí, será que o céu é sempre azul? Hum, olha só que céu bonito que está nessa imagem, mas tá longe de ser azul, né? Pessoal, esse é o céu do pôr do sol. Que a gente vai ver também que o pôr do sol aí muitas vezes assume aí uma tonalidade diferenciada no céu, hein? Observem aí, criançada. Vamos pro outro céu. Hum, um céu acinzentado, esse possivelmente é um dia de chuva, né? Que muda aí a tonalidade do céu. Mas também pode ser num lugar que tenha muita poluição e daí a poluição deixa aí uma camada mais densa e a gente pode enxergar o céu aí de uma outra cor que não seja o azul, pessoal. Olha esse outro céu amarelinho, hein? Que maravilha, né? Também não é azul, pessoal. Então, olha só as cores aí que eu falei que são as sete cores do arco-íris aí se decompondo aí na luz, se separando. Olha esse que bonito, esse céu meio rosado, meio azulado, eu adoro. Essa imagem também é do pôr do sol. Mas, pessoalzinho, vocês me perguntaram por que o céu é azul. olha que lindo esse céu com esses girassóis. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu já antecipei um pouco pra vocês. Bom, nessa imagem dá pra ver certinho, né? Que a luz, ela vem do sol. Nós, pra entendermos também, é preciso explicar que tudo que a gente enxerga ele é iluminado ou pela luz do sol ou por uma luz artificial numa lâmpada, certo. Mas, pensem aí que tudo que a gente enxerga está aí regado de luz. Então, essa luz que vem do sol, ela parece branca, aparentemente é branca, mas na verdade ela é composta, como eu disse pra vocês, de várias cores. Tem aí um prisma aí que ele separa a luz branca pra gente verificar em várias cores. São as sete cores do arco-íris. Então, uma delas vocês já sabem que é o azul, tá? Então, quando chega na atmosfera ela se choca com os gases que formam o ar. Daí essas cores vão se espalhando. E cada uma dessas cores que é uma onda, né? A luz é uma onda, ela tem um comprimento, ela tem um tamanho específico. E a hora que ela chega o comprimento azul ele é um comprimento que se espalha com maior facilidade. é um comprimento de onda curto. Então, esse comprimento de onda curto faz com que ele dissemine mais e espalhe melhor. Mas a luz que a gente continua recebendo aqui pra gente é uma luz branca, né? Mas lá no céu ela se espalha e fica azul. Quando o céu está azul como eu disse, certo? Mas, vamos aí então pensar que aqueles outros aquelas outras imagens que eu mostrei que são do pôr do sol por exemplo daí quando nós estamos no pôr do sol existe mais ar da atmosfera entre a luz do sol e a gente. Daí, na verdade a gente não precisa de uma onda curta a gente precisa de uma onda longa pra chegar e daí a onda vermelha, né? A luz vermelha aí acaba chegando mais longe digamos assim e daí por isso que a gente enxerga o pôr do sol de uma cor diferente. Tudo bem? Então, pessoal não é uma pergunta muito simples de ser respondida mas vale a pena saber que a luz parece branca mas na verdade é uma mistureba de todas as outras cores. Eu interrompo aqui o compartilhamento desse vídeo dessa parte, né? E passo a bola para a Larissa que vai responder pra vocês uma outra questão de ciências bem interessante. Então, vamos lá falar mais um pouquinho sobre isso. Um tema muito discutido e perguntado pelas crianças é o sistema solar. O sistema solar ele é estudado por um raio bem interessante da ciência que se chama astronomia. A astronomia ela vai estudar os planetas o Sol a Lua os astronautas todo o espaço como um todo, né? E a gente vai começar falando sobre o sistema solar justamente porque ele foi o tema de produção de alguns dos desenhos que a gente trouxe pra apresentar pra vocês. Então, a gente tem aqui os oito planetas nesse desenho maravilhoso todos em torno do Sol outros elementos do estudo do sistema solar como o comete o astronauta o descovoador os cometas as estrelas e a gente percebe que o autor desse desenho tem um conhecimento muito grande sobre o sistema solar todos os planetas a Lua como um satélite da Terra está de parabéns. A outra produção que a gente vai ver é essa daqui que traz a órbita de todos os planetas em torno do Sol traz o satélite também traz a Lua como o satélite da nossa Terra outros elementos como o cometo o descovoador outras dimensões então é um desenho também super rico e a gente percebe que pra todos esses autores os planetas estão ali no entorno do Sol mais uma das dúvidas levantadas pelas crianças é por que os planetas giram em torno do Sol e essa é uma pergunta muito legal os planetas giram em torno do Sol por conta de uma força que a gente chama de gravidade a gravidade ela é a força exercida entre dois corpos geralmente exercida pelo corpo o corpo de maior massa e o de menor que atraem esses corpos um para o outro então no caso do nosso sistema solar a gente tem o Sol como esse corpo de maior massa já que o Sol é bem maior como a gente pode ver na foto aqui a Terra aqui o Mar Vênus Mercúrio Saturno e aí ele vai atrair esses planetas para próximo dele os planetas eles tendem a girar no entorno por que? eles não tem nada que impede o movimento deles no espaço então eles vão girar só que sempre girando em torno do Sol que está atraindo eles ali para mais pertinho dele a gravidade ela foi descoberta muitos anos atrás por um cientista chamado Isaac Newton ele contava uma história que a gente não sabe se é verdadeira ou não de que ele descobriu a gravidade depois de uma refeição ele comeu e resolveu se sentar sobre a sombra de uma macieira e uma maçã caiu de lá de cima e ele ficou pensando por que essa maçã caía no chão foi dali que ele tirou a ideia da gravidade a maçã assim como qualquer objeto que a gente solte ela vai cair no chão justamente porque a Terra como uma massa maior como a gente diz que o Sol é maior do que a Terra ele atrai a Terra para junto dele a Terra como um objeto maior ela tende a exercer uma força de gravidade sobre tudo que está na sua superfície então ela atrai essa maçã que está em queda para próximo dela a mesma coisa acontece com a gente nós não estamos aí flutuando no espaço porque a Terra atrai a gente para próximo dela então nós continuamos sobre a crosta terrestre camada externa da Terra essa mesma força gravitacional essa gravidade exercida pela Terra é o que faz com que a Lua a nossa Lua não fique por ali flutuando no espaço faz com que ela seja só nossa por quê? porque como ela tem uma massa menor do que a Terra a Terra atrai ela ali para mais pertinho dela e ela fica aqui girando em torno da Terra e se a gente pensar nos astronautas quando eles vão lá para o espaço eles ficam geralmente a gente vê nos desenhos nos filmes que eles ficam o quê? meio que flutuando pelo espaço eles não tem tanto controle assim dos seus movimentos isso acontece porque no espaço a gente considera a gravidade como zero não que ela não exista a nossa como os astronautas não conseguem ainda ir tão longe da Terra eles sofrem sim a influência da gravidade da Terra então isso faz com que eles fiquem ali bem próximos do nosso planeta mas como não tem assim como nos planetas não tem nada que barre o movimento deles então eles conseguem ali ir por lá sobre o espaço mesmo não saindo da órbita ali do entorno do nosso planeta Terra espero que vocês tenham gostado mas eu acho que a Viviane tem mais uma pergunta de ciência super interessante para mostrar para vocês aí Vivi conta para a gente o que você tem para apresentar as questões vamos aí falar mais um pouquinho sobre o nosso sistema solar nós tivemos ainda duas perguntas sobre o nosso ponto central do sistema solar o Sol não é? e a primeira delas é o Sol é um planeta e a segunda é porque o Sol é quente então vamos lá o Sol eu trouxe aqui para falar antes dele uma tirinha que eu vi essa semana bem legal na internet por aí no nosso Facebook então aí a gente tem um menininho olhando as estrelas falando que elas são muito belas mas são muito distantes e que como seria legal observá-las mais de pertinho e ali tem um último quadrinho o Sol olhando para ele com uma cara muito brava por que será que o Sol ficou bravo? sim porque o nosso Sol não é um planeta ele é uma estrela uma estrela bem grande que está aí mais próxima da gente mais próxima do nosso planeta Terra então a gente consegue sim observar uma estrela mais de perto o Sol sim ele é muito quente ele chega perto dos 5 mil graus 5 mil 5 mil e 500 graus Celsius porque ele é uma mistura de vários elementos químicos em uma temperatura muito alta e é graças a essa alta temperatura e a existência do Sol que a gente consegue ter a vida no nosso planeta Terra por que? porque é o Sol que fornece luz para que os seres vivos como as plantas possam se alimentar possam produzir oxigênio é ele que fornece calor para a nossa Terra então consequentemente é ele que auxilia na manutenção da vida do nosso planeta o Sol para vocês terem uma ideia do quanto ele é quente eu trouxe aqui duas notícias uma de Goiás e uma do Rio de Janeiro de temperaturas muito altas que nós tivemos no nosso país esse ano a primeira delas foi o dia mais quente de Goiás que teve 38,5 graus Celsius é aquele dia de verão que a gente está morrendo de calor e no Rio de Janeiro a gente teve outro dia que a sensação aquele calor que a gente estava sentindo chegava perto dos 54 graus e para a gente pensar o quanto o Sol é mais quente que isso no dia que a temperatura do Rio era 54 graus o Sol era 100 vezes mais quente do que o Rio de Janeiro e no dia que lá em Goiás estava 38,5 graus o nosso Sol era 143 vezes mais quente do que ele vocês imaginam o quanto esse Sol é quente e é por isso que mesmo tão longe aqui do planeta Terra a gente é capaz de sentir o calor do Sol que é o que vai causar todas essas altas temperaturas no nosso dia a dia e aí Vivi tem mais alguma pergunta super interessante para a gente sobre ciência por aí? Mais uma perguntinha então também bastante interessante nos últimos anos eu tenho trabalhado a Olimpíada Brasileira de Astronomia com as crianças então no começo desse projeto a gente vai levantando as questões que eles têm dúvidas para depois nós respondermos ao longo do trabalho e foram várias eu e Larissa aí nos dividimos aí por conta dessas perguntas que são muitas uma delas é por que Plutão foi rebaixado por que Plutão não é mais considerado um planeta então se você pensou o que para rebaixamento era uma palavra utilizada só para time de futebol vem aí uma descoberta um planeta pode ser rebaixado eu vou então compartilhar a tela para a gente discutir um pouquinho por que será que Plutão não é mais considerado um planeta agora ele é considerado um planeta anão vamos entender um pouquinho melhor como que isso aconteceu então está aí gente na tela por que Plutão deixou de ser planeta então vamos lá essa pergunta é bastante interessante porque ela reside no fato do que é um planeta e quem pensa o que é um planeta são os homens são os homens que fazem a ciência então quando as pessoas vão contando o sistema solar os homens que fazem a definição do planeta a gente já sabe que são oito os planetas do sistema solar mas quando eu estudei por exemplo Plutão era um planeta eram nove na verdade os planetas eles não foram descobertos todos de uma única vez vocês sabem que a tecnologia vai avançando e com os instrumentos que são criados permite observar mais coisas e os homens vão então discutindo o que seria um planeta é como se os homens definissem o critério e daí se aquele astro não faz parte desse critério ele vai ser rebaixado então continuando aqui no ano de 2006 houve uma mudança então a União Astronômica Internacional ela decidiu que Plutão não seria mais planeta ele mudou para a categoria de planeta anão foram 424 astrônomos que participaram da reunião houve uma discussão porque falaram assim que eram poucos astrônomos perto dos astrônomos que tinham no mundo todo então essa decisão foi uma decisão bastante controversa mas digamos aí que eles rebaixaram esse planetinho que agora é um planeta anão então vamos lá ao checklist dos planetas então existe uma listinha com 3 itens para que um planeta possa ser considerado como tal então ele precisa ser esférico Plutão atende esse critério ele é redondinho ele é pequeno perto de outros planetas mas ele é esférico a órbita ele precisa orbitar ou seja girar o sol mas não ser um satélite de outro planeta certo então por exemplo a lua é o satélite natural da terra ela orbita a terra né que todo mundo aí também nesse jogo está orbitando o sol mas esse quesito o Plutão falou ok mas veio outro ele não compartilha sua órbita com nenhum outro objeto significativo aí foi aí que Plutão tropeçou gente porque o Plutão ele não limpou o caminho por onde ele passa certo então ele está nessa categoria como planeta não porque ele divide aí a sua órbita com outros corpos celestes então se ele não está sozinho na sua pista imagina uma pista de corrida certo e você está na sua raia se você não estiver sozinho na sua raia digamos assim você não pode ser um planeta tá e foi o que aconteceu e para deixar aqui registrado eu tenho aqui também uma piadinha olha que bonitinho né aqui ao final dizem por aí que Plutão não é mais um de nós e a decisão veio lá da Terra é por isso que eu disse quem pensa a ciência são os homens né então os planetas aí estão conversando e estão falando ó um de nós não é mais planeta é Plutão e a decisão veio lá da Terra então os homens aí que pensam a ciência rebaixaram Plutão a categoria de planeta não porque na verdade né por onde ele passa pelo caminho dele que ele faz ao redor do Sol ele não está sozinho e daí tem outros corpos celestes e né ele foi rebaixado tá bom então Plutão acabou sendo rebaixado a categoria de planeta não porque ao seu redor há um mar de outros objetos já que sua gravidade não é intensa o suficiente para atraí-los e assim limpar a sua órbita é como eu disse a órbita a raia aí do Plutão ela está cheia de outros corpos celestes e o que fez com que ele fosse rebaixado tá ok eu também queria só colocar aqui um desenho de um dos meus alunos né que queria saber se o buraco negro faz parte do sistema solar olha que belezinha né é essa questão é muito complexa né o desenho dele aqui de um buraco negro hum é que no ano de 2019 né no ano passado foi os cientistas conseguiram tirar a foto de um buraco negro bem uma foto bem bacana olha que legal essa é uma representação de uma estrela sendo destruída ao se aproximar do buraco negro e foi uma foto assim bastante comentada né pela comunidade científica né essa conseguir esse momento aí só que a questão é né que todo mundo acha que o buraco negro é um apocalipse final né mas os buracos negros não são necessariamente um objeto maligno misterioso que vai sugando tudo impiedosamente né então essa aí eu compartilho com o meu aluno que fez esse desenho aí com ele que na verdade é será que tem né algum buraco negro no sistema solar há muitas especulações a esse respeito nada comprovado né mas que não vamos ficar alarmados aí então com essa situação já deixa pra né a gente tem problema demais por esse momento ok eu então enrompo aqui agora porque a Larissa vai continuar discutindo aí outras questões de ciências que são bastante interessantes aí com vocês ok e mais pint of milk aí pra vocês a última pergunta que chegou aqui pra gente é se o tomate é fruta e vocês sabiam que apesar de ser muito famoso essa ideia de que o tomate é fruta o tomate não é uma fruta o tomate é um fruto qual que é a diferença fruta fruto não parece a mesma coisa mas não é a mesma coisa o fruto essa denominação de fruto ela vem de uma área da ciência que se chama botânica que vai estudar ali as plantas as partes das plantas e todas essas informações que são muito importantes pra gente saber denominar e classificar cada planta certo o fruto ele é aquela parte da planta uma estrutura da planta que ela é criada para proteger as sementes então se a gente olhar lá por exemplo dentro da maçã a gente vai ver a sementinha da maçã se a gente olhar dentro do tomate a gente também vê a sementinha do tomate na laranja a gente vê a semente no pepino a gente vê a semente e todos eles são estruturas que na botânica a gente chama de fruto mas e a fruta a fruta é um nome popular que a gente dá pra aqueles alimentos que são doces e comestíveis toda fruta ela é um fruto mas nem todo fruto vai ser uma fruta confuso né então vou explicar se a gente pensar aqui nessa imagem que tá aí pra vocês a maçã ela é doce é né comestível também então ela é uma fruta e é um fruto o tomate ele é doce é comestível não né ele não é doce mas ele é comestível então ele é um fruto mas não é uma fruta a fruta aqui ó a laranja ela é doce é é comestível é também ela é uma fruta o pefino é doce não é comestível é também mas então ele é um fruto não uma fruta então a gente pode tirar os dois encerro a minha fala aqui agradecendo a equipe do evento a cada pequeno que assistiu cada família que acompanhou aí é o nosso evento de hoje nosso pint of milk espero que vocês tenham gostado aprendido muito sobre ciência espero que vocês tenham compartilhado que eu tenha conseguido passar um pouco pra vocês não só do conhecimento mas do amor que eu sinto pela ciência eu fico muito feliz de participar do evento porque ele junta as duas coisas que eu mais amo profissionalmente minhas duas paixões profissionais que são que é a ciência né e o trabalho com as crianças as crianças elas têm uma cabecinha fantástica eu amo conhecer essa cabeça complexa essas perguntas que te surpreendem e acreditem eles sempre te pegam de surpresa eu amo ver a alegria nos olhinhos deles na descoberta de alguma coisa que às vezes pra gente parece banal mas pra eles é uma novidade muito grande eu diria que a educação infantil o trabalho com as crianças é onde eu me encaixo é o meu lugar no mundo profissional espero que vocês tenham gostado aprendido muito espero ter novas oportunidades de trazer pra vocês um pouquinho sobre ciências quero deixar aqui meu super beijo a todos que participaram e amem a ciência apreciem a ciência que é a partir dela que a gente descobre o mundo um beijão tchau 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 tchau